Oi pessoal, tudo bem? Hoje a professora veio falar para vocês sobre a atividade de queimada de tampinhas. Nessa atividade, nós vamos trabalhar a coordenação retora fina, que são os movimentos das mãos. Nessa atividade, nós vamos precisar de fita creme e de tampinhas somente, ou também vocês podem utilizar o giz. O primeiro passo é desenhar uma quadra, uma mini quadra, com a fita ou com o giz, como na foto. Em seguida, vocês vão posicionar as tampinhas no campo. Aqui, a prof está usando duas cores para ficar dois times. Então, o time preto, o time verde e a tampinha vermelha vai ser a bola da queimada, tá bom? Quando o jogo for iniciado, as jogadas têm que ser feitas atrás da linha. Então, o time preto posiciona a bola atrás da linha central e vai dar o petelé, certo? Vou mostrar certinho para vocês no vídeo como se joga, tá bom? Olha o vídeo aí. Galera, agora a prof vai explicar como se joga. A professora Iris vai me ajudar aqui, porque esse jogo precisa de dois jogadores, tá bom? Então, ó, vou posicionar a bola aqui. Nós vamos tirar a joca em pó para ver quem vai iniciar o jogo. Jo-ca em pó, jo-ca em pó. Ó, ganhei, tá? Papel embrulha pedra. Lembra do jogo do joca em pó? Então, eu vou iniciar. A brincadeira é o seguinte, você vai dar o petelé e a tampinha vermelha, a bola, tem que queimar a tampinha verde. Quem for queimado, vem para cá, ó, para o morto, tá bom? Vou fazer aqui uma jogada para vocês verem. Queimei, ó. Encostou, queimou. Proíbe se também queimou uma. Vai lá para o morto. Agora é minha vez. Queimei aqui. Galera, então esse foi o jogo. A gente deu uma aceleradinha para vocês não ficarem assistindo muito tempo. Mas a Proíris ganhou. Ela queimou todas as tampinhas pretas, tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijinho e tchau, tchau.